Fala galera, aqui é o Luiz e este é o Mukashi no Anime. Quando falamos de animação, falamos também de cinema. E quando falamos de animação e cinema, estamos falando de imagens e movimento. O que nos proporciona isso? Neste caso, hoje, os projetores. Este é o nosso vídeo de hoje. Já diretamente, um dos exemplos mais conhecidos que se tem de projetores, o início, aliás, seria o cinematógrafo, criado pelos irmãos Linière. Que, na realidade, seria uma melhoria do cinetoscópio de Thomas Edison, com base na invenção de Leon Bowen, de 1895. Claro que este foi apenas um dos diversos projetores, aparelhos, criados em mediante o século XIX, capazes de registrar imagens sucessivamente em determinadas velocidades. Epidascópio, ou como mais conhecemos, a Lanterna Mágica. Este é um aparelho de reprodução, bem antigo, intitulado ou adicionado a três nomes como inquisidores. O primeiro deles seria o jesuíta, matemático, físico e inventor alemão, Atanasius Kircher, ou também ao matemático e físico dinamarquês, Thomas Rangstein, ou ao matemático, astrônomo e físico holandês, Christian Haynes. Estes três nomes são intitulados a criação, ou até mesmo melhoria, do mesmo. Então, a Lanterna Mágica, obviamente, ela é o antecessor dos aparelhos de projeção modernos. Foi muito utilizada durante o século XIX, em locais acadêmicos, universidades e teatros. E também em espetáculos. Um ponto interessante de se citar, é que nesse período, onde começam a surgir os primeiros projetos, as primeiras formas de ilusões, de imagens ou movimento, eles assustavam as pessoas, as multidões, com esses objetos, com essas máquinas. Porque eles inseriam imagens assustadoras, imagens aterrorizantes, e ampliavam essas imagens em paredes, em telões, em alguns locais específicos, onde tinham pessoas, multidões, obviamente, e assim assustando-as. Foi muito interessante. Já nesse período, o pessoal já tinha essa ideia de causar efeito, de causar medo. Parece até aquela coisa, de uma forma informal, BR. Apesar de ter sido criada no século XVII, e descrita pelo sacerdote jesuíta Atanasius Kircher, em sua obra Armes Magna Lutice Tungae, de 1645, há registros históricos que supõem que foi dinamarquês Thomas Wellenstein o primeiro a utilizar o termo de lanterna mágica. E como funciona essa lanterna mágica? Esse projetor primordial aí, ele é construído por uma câmera escura e um jogo de lentes. também, entrando aí em cena, uma lâmpada de azeite que é incorporada em meio a um condensador, através de uma placa de vidro pintada com os desenhos, que eram projetados num lenço, sendo assim, então, possível criar a ilusão de movimento, movendo esses espelhos. Armes Magna Lutice Tungae. Essa obra do Atanasius Kircher, ela é muito interessante, justamente para quem gosta de estudar essas coisas bem decréptas, antigas. Especificamente nesta obra, ele fala sobre os planetas, estrelas e cometas. Além disso, ele fala da posição do Sol, referente às horas, a relógios de Sol. Então, ele faz muita referência, ele fala muito disso nessa obra. E é interessante que ele faz diferentes posicionamentos, esses relógios de Sol, muitos deles sem significado algum, sem uso prático na realidade. Muito interessante isso também. Outro ponto muito interessante dessa obra do Kircher, é que ele tem aqui uma imagem, a primeira imagem, aliás, do planeta Saturno e seus anéis, e também de Júpiter. Olha que interessante, hein? E, apesar disso, o Kircher, ele não aceitava muito algumas ideias de astrônomos, como Copernicius e Kleber. Isso aqui é muito legal, cara, muito interessante. Quem quiser ler, links lá na descrição, hein? Continuando. O livro 5, dessa obra do Kircher, é muito importante, porque ele fala justamente de como ele usou, de como se usa a lanterna mágica. E nesse ponto, ele aborda sobre magia, sombra e luz. E ele divide esse tema em três partes. A primeira delas, seria maravilhas em relogiaria. Muito interessante. E a segunda, a segunda seria operações com raios refletidos e refratados e também chamas. E a terceira e última, que seria referente à metamorfose, elementos difundidos em meio a espelhos. Quer dizer, daí que parte a ilusão do movimento em meio à ótica do espelho, criando a ilusão da animação, do movimento. Muito interessante, links na descrição, beleza? E o resto eu vou deixar para vocês descobrirem aí, para vocês lerem. É muito bom, muito interessante. Por hoje eu vou estar falando só disso mesmo. Detalhe, tem mais coisa na descrição. O finalzinho tem que deixar na descrição, galera. Clica no link que está aí falando aí, Lanterna Mágica, clica nesse link, beleza? E lê esses trechos que eu acabei de citar, lá tem maiores detalhes, muito bom, vale a pena, não vai se arrepender. Então, por hoje é isso, a Lanterna Mágica. Falows, até mais.